Música Silvia Salgueiro hoje com a gente, tudo bem Silvia? Tudo bem Tati? Seja bem vinda mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. Silvia, eu adorei a opção de hoje. Uma torta maluca, suja pouca louça. Pouquíssima louça. Semana que vem, especial das crianças. Semana do saco cheio, adolescentes também em casa. As crianças em casa, com certeza. As crianças em casa comem muito. Você precisa estar sempre com uma coisinha diferente pra elas, não é? E essa receita é uma receita assim, que são poucos ingredientes. A molecada pode até ajudar a fazer, porque ela não tem nenhum grau de dificuldade. Legal. Simplesmente nós vamos misturar tudo numa tigela, levar ao forno e cobrir com uma calda saborosa de chocolate. Sem liquidificador, sem batedeira, só misturar e levar no forno. Sem barulho e sem sujeira. Vamos iniciar o passo a passo então. Bom, nós vamos começar com uma forma, uma assadeira preferencialmente redonda, untada com manteiga ou margarina e trigo, de fundo falso. Essa assadeira que eu estou usando, ela tem 23 centímetros de diâmetro. Bem, vamos então começar pela mistura dos ingredientes. Nós vamos usar duas xícaras de açúcar. uma xícara de trigo, uma xícara de farinha de rosca. A farinha de rosca é bacana porque ela dá uma leveza à massa. Ao invés de você usar mais trigo, você divide uma porção de trigo e uma porção de farinha de rosca. Legal essa dica. É, dá uma leveza diferente à massa. E uma xícara de achocolatado. Aí nós vamos fazer aqui um furinho aqui no meio. Vamos jogar os ovos. São dois ovos inteiros. Olha, nem clara em neve, Tati. O óleo. Meia xícara de óleo. Já podemos colocar o fermento também. O fermento é uma colher de sopa. Vamos dar uma mexidinha de leve aqui, só para misturar um pouquinho esses ovos com os pós. Ingredientes que todo mundo tem em casa já, né? Todo mundo tem em casa, é. São ingredientes do dia a dia. Bem, e o leite fervendo. É uma xícara... De leite. De leite fervendo. Você está acompanhando os ingredientes também no seu vídeo. E repassando, então, duas xícaras de açúcar, uma xícara de trigo, uma xícara de farinha de rosca, uma xícara de achocolatado, uma xícara de leite fervendo, dois ovos inteiros, meia xícara de óleo e uma colher de sopa de fermento. Essa é uma receita... É a receita favorita do meu filho. Por isso que até eu pensei de trazer. Ele tem 12 anos, o Felipe. E a receita favorita dele. Ele adora... Mamãe, faz aquela torta maluca para mim? E ele até ajuda a fazer. Ele gosta de mexer. É simples, né? Muito simples. Eu tenho certeza que outras crianças espalhadas por esse Brasil imenso também vão gostar. Pois é. E as meninas que gostam de ir para a cozinha, ajudar a mamãe, também vão gostar. Bem, já está pronta a massa, Tati. Nossa, simples mesmo. Simples mesmo. Aí nós vamos despejá-la. Lembrando que a forma foi untada, né? Margarina. Untada com margarina. Você está vendo que bacana a textura da massa? Aqui, olha, por conta da farinha de rosca. Quando você comer, você vai perceber algo diferente, mas você não vai saber o que é. Tem algo diferente, que ela não fica com aquele gosto de trigo apenas. Bastante interessante. Uma xícara de trigo e uma xícara de farinha de rosca. Muito simples. Misturamos tudo. Quanto tempo de forno, Silvia, em média? Em média, nós vamos levar ao forno de 180 graus e, em média, 50 minutos. Aí varia um pouco de cada forno, né? Mas, em média, 50 minutos a uma temperatura de 180 graus. Perfeito. Nós vamos levar para o forno. Obrigada. E agora tem uma dica para a nossa calda. Calda. Bom, o ideal é preparar a calda assim que o bolo terminar de assar. Porque nós temos que jogar a calda quente sobre o bolo quente. Mas nós já vamos preparar aqui. O que eu vou precisar para essa caldinha? Eu vou precisar de quatro colheres de açúcar. Perfeito. E já usa a mesma panelinha que ferveu o leite. Percebeu? Adorei, gente. Não suja a louça, praticamente. Não, é. E essas são colheres de sopa, viu? Quatro colheres de sopa. Três colheres de achocolatado. Uma colher... De... De... De margarina. Cinco colheres de sopa também de leite. Vamos levar ao forno. Já está quentinho, Tati? Está ligado? Já está ligado. E vamos mexer isso aqui, deixar ferver. Então, reforçando quatro colheres de sopa de açúcar, três colheres de achocolatado, uma colher de margarina, cinco colheres de leite e, por último, o pacotinho de chocolate granulado. Isso. Esse chocolate, ele é opcional. Esse chocolate granulado, ele vai ser apenas para decoração. Aí depende do gosto. Da criança. Pode colocar para incrementar? Pode colocar para incrementar. E esse bolo com sorvetinho também, sorvete de creme. Que delícia! Parece aquele petit gâteau, sabe? Com esse calor que está fazendo? Nossa, ele é muito bom. Aqui, Tati, uma dica que eu vou dar para quem está nos assistindo, é que eu estou usando uma panela teflon, né? Então, eu estou mexendo com uma colherzinha própria, né? Ou uma colher de pau, para não riscar a panela. Às vezes, a gente esquece, né? Pega a colher de inox e vai mexendo, a gente estraga a panela. Então, uma dica aí. Está vendo que está misturando direitinho aqui a manteiga. Quando a gente espera misturar, eu vou pedir para os meninos mostrarem essa torta já pronta, linda. Depois de mais ou menos uma hora de forno, temperatura de 180 graus. Vai depender muito do forno que você tem em casa, mas em média, aí, 50 minutinhos. Olha, gente, que resultado. Então, para a massa, você vai precisar de duas xícaras de açúcar, uma xícara de trigo, uma xícara de farinha de rosca, uma xícara de achocolatado, uma xícara de leite fervendo, o leite tem que estar quente, meia xícara de óleo, dois ovos inteiros e uma colher de fermento. Simples, misturou tudo. Primeiro, os ingredientes secos, aí você abre um furinho no meio, coloca o ovo, leite... Óleo. Mistura o óleo e vai para o forno. Olha, está quase fervendo. Bastante rápido mesmo, né? É rápido, porque é pouquinho... Aqui a gente está fazendo para adiantar, né, Silvia? Mas o pessoal de casa faz por último. Aqui nós estamos adiantando o passo da receita, mas quando o bolo, a torta estiver pronta, você desliga o forno, deixa ela dentro do forno, prepara a calda, depois tira essa torta do forno, faz uns furos com o garfo, joga essa calda sobre a massa, e aí você deixa ela esfriar. Se você quiser comer com sorvetinho, já pode até comer com ela quente, porque aí dá aquele contraste do quente com o gelado do sorvete de creme, fica divino, fica uma delícia. Olha aqui, já... Ela ferveu, olha... E quem quiser também pode esperar esfriar. Ah, sim, ela fria, é divina. Guarda depois na geladeira. E ela é, e chama assim, torta maluca, porque ela é maluca mesmo, né? Você viu, é muito fácil de fazer, não recrea... Só misturar tudo? Não recrea. Prática, nem experiência. E ela, depois de pronta, Tati, olha como ela fica. Ela fica com essa cara meio maluquinha mesmo, está vendo? Olha, ela não fica uniforme, fica bem bacana. E ali a nossa calda é só começar a ferver que eu desligo e está pronto. Exatamente. Aí eu vou servir você para você provar da nossa torta maluca. Ah, esse é o momento de muito esforço. Olha, muito bom. Tem coisas que nem precisam muitas palavras, muitas explicações, né, Silvia? É só a pessoa de casa prestar bem atenção na imagem que está chegando na TV. Agora, em detalhe, a torta. Preciso falar mais alguma coisa? Não preciso, né, gente? Começa aqui, para você... Olha, também esse coisinho molhadinho, ó, de dentro. Isso. Ai, velho mesmo. Olha eu aqui, né? Olha lá. Meu Deus do céu. E, Tati, eu pensei numa receita, assim, muito prática, porque receita sofisticada, receita... Quando a molecada está em casa, a gente tem pressa, eles têm pressa, a gente quer tudo rápido. Tem que ser assim, né? No estalagem do dedo. Geralmente, na semana que vem, que é a semana de saco cheio, adolescentes em casa, reúne todo mundo na casa, né? Todo dia tem que fazer. Está cheio de amiguinho. E essa é uma receita que você pode fazer todo dia, que você nem cansa. Aprovou? Silvia. Fica crocante. Fica deliciosa. Ai, olha o pedação. Você sentiu a diferença? Eu gosto do granuladinho. Eu também gosto desse granuladinho. Estou imaginando com um sorvete. Você sentiu alguma diferença com a farinha de rosca? Não dá um tchan? Leve. Fica leve. Tem um toque diferente. Agora a gente já sabe o que é, mas você fica... tem alguma coisa. Tem um toque diferente. Tentando identificar. Bom demais, Silvia. Muito obrigada. Obrigada a você. Parabéns, adorei. Obrigada. Extremamente rápida. Suja, pouca louça. Pouquíssima louça. A cozinha vai ficar linda, a mamãe nem vai reclamar. Você chama os amigos em casa, todo mundo assume. Dá um descanso para a mãe. Exatamente. Para a sua adolescência assumir a cozinha. Eu lembro quando eu fui à praia e levei a garotada junto comigo, nós fazíamos uma torta dessa por dia. Nós estávamos em cinco adolescentes. Era uma torta dessa por dia e eles, eu fiz a primeira. Depois eles iam e faziam sozinhos. Silvia, eu estou aqui achando uma delícia, mas já estou pensando com sorvetinho. Tudo de bom, né? Ah, um chuvete de creme. Tudo de bom. Então, eu posso deixar um site, um contato. Por favor, os contatos também a gente vai colocar no vídeo? Eu vou aproveitando. Fica à vontade, Silvia. Então, eu gostaria de deixar o meu site para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida na hora de fazer, dar sugestões, né? É www.silviasalgueiro.com.br. Obrigada, viu? Olha, Silvia, sugestão acho que não vai ter não, mas o que vai ter de elogio, tenha certeza, viu? Obrigada. Parabéns mesmo. Muito obrigada pelo convite. Rápido, fácil e deliciosa. Intervalo rápido, eu volto já já com mais atração e depois do intervalo, gente, já teremos nossa primeira dica de artesanato, viu? Não sai daí? Bom demais. Faça em casa a tortinha. A mulher aponta com volta já. Parabéns, Silvia. Obrigada, Silvia. Que delícia. Muito bom.